E agora vamos falar sobre noivas. Quem já passou pelo casamento como eu sabe, Saulo, como é difícil para organizar tudo. Olha, a decoração, banda, buffet, é muita coisa. Além, é claro, do vestido, né? Que é o ponto alto. E da maquiagem, é verdade. O vestido é o ponto alto do casamento. Todo mundo fica curioso em torno da noiva, como é que ela vai se vestir, como é o modelo e tal. Por sinal, o seu estava lindo, a maquiagem também. A noiva também ajudou muito, né? Uma noiva linda, então estava tudo certo. Não vale, Saulo, que você é meu amigo. Não, mas tem que admitir. Pensando nisso, o Diversidade resolveu dar uma ajudinha no quesito make-up. Convidamos a empresária e maquiadora Lissandra Palmeira, que há sete anos trabalha no ramo, para nos explicar como é uma maquiagem especificamente para noivas. Vamos conferir, então. Para noiva, a gente tem que ter um cuidado todo especial. No geral, em toda maquiagem. Mas especificamente, por que com noivas? Porque a noiva chora, se emociona. Então, tem que ter uma boa preparação de pele. A maquiagem tem que ser 100% à prova d'água. Tem que fazer uma higienização perfeita na pele, para que ela não transpire. Porque é normal ela ficar nervosa, transpirar. A gente, maquiador, a gente profissional da área, tem que pensar em tudo isso. Eu gosto muito de trabalhar com produtos importados. Não que brasileiros não tenham bons, mas o mercado fora investe mais em produtos, entendeu? A prova d'água, resistente, batons mates, que segura toda a festa. Todo dia tem novidade no ramo da beleza. Tem aquelas noivas que não gostam do narizinho, que é um pouquinho achatado, um pouquinho gordinho, o rostinho um pouquinho redondo. Hoje em dia tem solução para tudo. Hoje a gente trabalha com a técnica de contorno, que sombra, luz, que facilita nesse processo. Que vai afilar o rosto dela, vai afilar o nariz. E essa parte é mais técnica. Geralmente, quem tem o olho pequeno quer o olhão. Quem tem o olhão quer o olho pequeno. E a gente hoje, com as técnicas, pode fazer isso. Aquela noiva que tem o olhinho pequeno, a gente esfuma por fora, abre o olho dela, coloca uns cílios longos, para abrir, para ela se sentir feliz. Nas fotos ela olhar e ver aquele olho dela, o olhão que ela queria. E quando é o contrário, que a noiva tem o olho grande, que se incomoda um pouco com o tamanho do olho, aí a gente também usa lá a técnica. Vai lá, coloca. Só que tudo o contrário. Quando é pequeno, a gente trabalha por fora. Quando é grande, a gente trabalha por dentro. O que eu gosto de destacar? A pele. Deixar uma pele bem preparada. Eu gosto de realçar muito os olhos. Adoro os cílios. Olha como ela fica linda com os cílios. Um olho bem iluminado. Eu acho que noiva tem que ter isso, tem que ter brilho. Se a festa da noiva é uma festa com cores fortes, cores quentes, eu suavizo um pouco na maquiagem da noiva. Por quê? Porque senão vai ficar, tipo, brigando. Decoração com o noivo, muita cor, tudo muito colorido. Eu prefiro quebrar nesse sentido, entendeu? Quando geralmente a decoração é uma decoração mais clara, mais clássica. Aí sim, aí eu venho com o escurinho, deixo o olho bem iluminado, exploro bastante os olhos, cílios. Faltando 15 dias antes do casamento, a gente faz uma prova de noiva. Cabelo e maquiagem. E ali a gente conversa. Nessa conversa eu entendo o que ela quer, o gosto dela. Às vezes é uma noiva mais clássica, às vezes é uma noiva que gosta de uma maquiagem mais exótica. Então, naquela conversa a gente vai se entendendo. Para no dia ela estar do jeito que ela sempre sonhou. A prova da maquiagem, eu usei para o meu chá de lingerie. Então, foi uma coisa meio temática. E foi muito bacana. Quando eu cheguei no local, as minhas convidadas do chá. Ai, que coisa linda, que negócio bacana. Aí eu comentei que tinha sido com ela no salão dela, que fazia parte da prova da maquiagem. E assim, foi ótimo. Ela é muito boa mesmo. Hoje em dia, as noivas acham lindo cabelo solto. Mas não é viável usar muito cabelo solto. Por quê? Eu sempre digo para elas, entre um solto e um preso, escolham um preso. Por quê? Com o cabelo preso, você vai estar arrumada do começo da festa ao final da festa. E a pessoa, como no caso a noiva, com o cabelo solto, o que é que vai acontecer? No meio da festa, quando as pessoas vêm cumprimentá-la, falar com ela, que for abraçar, enrola o cabelo no braço. E termina no final da festa, não tanto como chegou, entendeu? Então, sempre quando elas me perguntam, Lissandra, e aí eu faço o cabelo preso ou solto? Eu digo, sem dúvida, preso. Quando a noiva se olha no espelho e diz, Eu estou do jeito que eu sempre sonhei, eu estou uma princesa. Aquilo me enche de orgulho, de saber que fiz um trabalho bem feito, que deixei ela realizada. E a Alissandra pediu que a gente registrasse, gente, que o trabalho dela não seria possível sem a colaboração da sua equipe. Ela agradece a Detinha, Adriana, Arthur, Elisângela, Mira, Natália Aragão e Natália Borges. Nessa matéria, ela também contou com a colaboração da Evidência Aluguel de Roupas, que também é parceira aqui da TV Itararé, que cedeu os lindos vestidos de noivas, e a Recordar e Fotografias, que a gente já mostrou aqui também, o trabalho da Sara Ventura e Ana Portinari. O Diversidade também agradece a todos vocês.